Aqui na região as lavouras de trigo estão maduras ou amadurecendo. Este ano o Paraná plantou 10% a mais que a última safra. São 1 milhão e 200 mil hectares. É uma área dentro da expectativa que nós tínhamos dado dos aumentos de preço, que foram os principais impulsionadores dessa área, e agora a gente está colhendo essa produção. Apesar dos problemas climáticos, como as geadas que atingiram algumas lavouras na época da formação do grão e também a estiagem agora no final de algumas lavouras, a colheita está dizendo que não houve muito prejuízo na produtividade. Nós tivemos algumas lavouras atingidas, a maioria delas parcialmente. A região que mais concentrou problemas com geadas foi a região oeste, mas o principal problema que a gente está tendo hoje em termos de produtividade é mais a seca, que está afetando bastante a região norte, apesar de que a partir de agora essas áreas já foram colhidas e as produtividades aqui no sul e no sudoeste também, elas devem melhorar. De acordo com o Ricardo Carpreschi, engenheiro agrônomo do Deral em Francisco Beltrão, a colheita na micro região já está bem adiantada e a produtividade está dentro do esperado. Na região nós já estamos com 32% da área colhida e a produtividade está bem variada. Tem produtores colhendo 50, 70 sacos por alquere e produtores até em torno de 130 sacos por alquere. Colhendo pouco, aqueles que tiveram foram afetados mais para o alquere. Alguns produtores é até interessante que a lavoura na parte baixa sofreu com a alquereada, com a produtividade baixa e na parte alta uma produtividade melhor. Mas no fim acreditamos que a média ficará dentro do esperado. Mas tem lavouras bem mais produtivas. Na comunidade de Sede Gavião, interior de Pato Branco, encontramos o produtor Alcione Cossu colhendo. Este ano ele plantou 37 alqueres de trigo. E a produtividade está especial por conta do clima e dos investimentos. Este ano foi um ano excelente para trigo. Não foi um ano muito chuvoso, um inverno muito chuvoso. É o que o trigo gosta, né? Um ano mais seco para o trigo é excelente. Está fechando que média? Eu fechei uma área agora aqui em cima, assim, com alqueres, passa de 200. Em torno de 205 para o alquere. Uma boa produção. Excelente. Excelente produção. E a 91 reais a saca está louco de bom, né? Bom demais. Muito bom.